Canal Isabela Cavaleiro apresenta Oficina de Violino de Ronda Alta e o Grande do Sul Oficina de Violino é composta atualmente 45 alunos em aprendizagem Sob a coordenação da professora e violinista Lucélia dos Santos Nascimento E hoje em Paulo, em Moro Penicível, seus integrantes apresentarão músicas clássicas e populares Oficina de Violino de Ronda Alta e o Grande do Sul Oficina de Violino de Ronda e o Grande do Sul Oficina de Violino de Ronda e o Grande do Sul Oficina de Violino de Ronda e o Grande do Sul Oficina de Violino de Ronda e o Grande do Sul Oficina de Violino de Ronda e o Grande do Sul Oficina de Violino de Ronda e o Grande do Sul Oficina de Violino de Ronda e o Grande do Sul Oficina de Violino de Ronda e o Grande do Sul Oficina de Violino de Rio Oficina de Violino de Ronda e o Grande do Sul Oficina de Violino de Ronda e o Grande do Sul Oficina de Violino de Ronda e o Grande do Sul Oficina de Violino de Ronda e o Grande do Sul Oficina de Violino de Ronda e o Grande do Sul Oficina de Violino de Ronda e o Grande do Sul Oficina de Violino de Ronda e o Grande do Sul Oficina de Violino de Ronda e o Grande do Sul Oficina de Violino de Ronda e o Grande do Sul Oficina de Violino de Ronda e o Grande do Sul Oficina de Violino de Ronda e o Grande do Sul Tchau, tchau. Aplausos